Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Agora estamos aí com o volume 8 do nosso plano de estudo tutorado, matéria oferecida pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E esse é o PET avaliativo. Galera, e por ser o PET avaliativo, o Escola Online se propõe a orientá-los, a tentar orientá-los pelo trabalho realizado durante esse ano acompanhando vocês. Mas não resolveremos as atividades por questões éticas. Tranquilo? Mas tentaremos sim orientá-los segundo todo o trabalho realizado. Mas antes que possamos aí comentar sobre as atividades, gente, inscreva-se no canal, ative as notificações para que vocês possam receber aí, galera, os vídeos que têm sido postados corriqueiramente. Inclusive, o projeto Enem continua. Projeto Eu Não Erro Mais. E vá lá na nossa plataforma, plataformaescolalonline.com.br. Encontre material didático de suporte aí, ó. Encontre também novidades. Enfim, as aulas do projeto Enem estão rolando com os professores aí, dando dicas e abordando os temas que mais são cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então, projeto Enem e Escola Online é o quê? Eu não erro mais. Beleza? Vamos aí partir para as atividades? Solta a vinheta! Pois bem, gente, a primeira atividade nós não comentamos no decorrer do ano, eu pelo menos não comentei, sobre os processos de eletrização. O que é eletrizar o corpo? É fazer que haja um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons nesse corpo. Então, quando o corpo está neutro, ele não está carregado, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por algum processo, você pode produzir esse desequilíbrio, fazendo com que o número de prótons se diferencie do número de elétrons. Daí o corpo estará carregado eletricamente, eletrizado. O primeiro processo é o que nós chamamos de eletrização por atrito, ou triboeletrização. Primeiro, você tem que pegar dois corpos de materiais diferentes. Observe, ó, o vidro e a lã. E ambos os corpos estão neutros, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Você vai lá e esfrega, você atrita esses dois corpos de materiais diferentes. Após o atrito, você vai perceber que ambos os corpos se eletrizaram. E se eletrizaram com cargas de sinais opostas. Então, o que é que você faz? Ambos os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostas. Mas mesma quantidade de carga após ser esfregado, atritado, friccionado. Por quê, galera? O vidro, gente, ele está eletrizado positivamente. Ele perdeu elétrons. A lã, ela está eletrizada negativamente. Ela acabou ganhando esses elétrons aí do vidro, ó. Se o vidro perdeu elétrons, foi a lã quem ganhou. Então, a quantidade de carga de ambos os corpos em módulo é a mesma. O que seria a quantidade de carga? Número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elétrica elementar. Gente, ganhar ou perder só elétrons, tá? Lembrem disso. Quem escoa, quem se movimenta, são os elétrons. Os prótons ficam lá, retizam o núcleo. Para você aí conseguir fazer variar o número de prótons, seria uma reação nuclear que nós estudamos aí no volume 7. Tranquilo? Então, na eletrização por atrito, após o atrito, ambos os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, contudo com a mesma quantidade de carga. E aí, se você interagir nesses dois corpos, devido a ambos os corpos estarem eletrizados com carga de sinais opostos, eles vão se atrair. Após a eletrização por atrito, o fenômeno que você observa é a atração. Agora, o próximo processo, eletrização por contato. Gente, contato, encostar, tocar, essa palavra é fundamental, tá? Primeiro, você pega um condutor, é mais fácil de realizar com o condutor, tá? Você pega um condutor eletrizado, como eu coloquei aqui um corpo A, por exemplo, ele perdeu elétrons, ele está com excesso de prótons, falta de elétrons, mas perder ou ganhar só elétrons. E você pega um corpo neutro, esse corpo pode ser condutor ou isolante. Aí você vai, encosta, você toca, encosta o corpo eletrizado, o corpo A, o corpo neutro. Gente, aqui, ó, eles configuram momentaneamente um único corpo. Quem escoa, quem se movimenta, galera, não são os elétrons? Esse corpo neutro não é que ele não tenha prótons nem elétrons, é que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. É elétrons que começam a saltar dele, ó, a sair aqui, pra tentar diminuir a falta de elétrons desse corpo aqui. Configurou-se um único corpo. B, nesse caso aqui abordado, perdeu elétrons. Após o contato, quando você afasta os corpos, ambos os corpos ficaram eletrizados com carga de mesmo sinal, só que não necessariamente com a mesma quantidade de carga, pois isso depende da geometria e das dimensões dos corpos, certo? Então, a eletrização do corpo B com carga elétrica de mesmo sinal que o corpo A, mas não necessariamente com a mesma quantidade de carga. Após o contato, o fenômeno que você observa entre os corpos aí é a repulsão eletrostática, por eles estarem carregados com carga de mesmo sinal. Gente, no atrito, após o atrito, os corpos ficam carregados com carga de sinais opostos. Após o contato, ambos os corpos ficaram eletrizados com carga de mesmo sinal. Um último processo aí é a indução eletrostática. Vamos lá, vamos devagar nesse processo. Ele é bem interessante e muito aplicável, tá? Primeiro, você vai lá e você vai pegar um corpo que você vai chamar de indutor, esse cara aqui que induz, ele que manda na parada, ele que força o processo. O indutor, ele vai estar carregado. Tanto carregado positivamente, ao estar carregado positivamente, ele perdeu elétrons. Poderia estar carregado negativamente, ter ganhado elétrons. Eu escolhi aqui o indutor carregado positivamente. E você vai ter um induzido, o induzido vai estar neutro. E ele vai se induzir, ser induzido a se eletrizar, tá? Mas inicialmente, olha que para cada um elétron tem-se um próton na figura aqui, na ilustração. Então, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele está neutro, inicialmente. Então, você pega o indutor carregado e o induzido. Aí, você vai lá, gente, e aproxima o indutor do induzido. Gente, cargas de sinais opostos não se atraem? Então, aqui a gente fala que tem uma separação das cargas. Ó, essas cargas aqui positivas e elétrons, elas, como se elas viessem para mais próximo do indutor. E, como esse indutor está positivo, ele repelisse as cargas positivas. Isso é só para efeito didático, tá? Mas reparem que esse cara, apesar do indutor ter sido aproximado, esse induzido ainda continua neutro, porque há um elétron para cada um próton. Nós temos que agora, gente, ó, de algum modo, fazer com que isso aqui configure um desequilíbrio. O número de prótons fique diferente do número de elétrons. Com o indutor próximo do induzido, você liga o induzido, por exemplo, à Terra. Eles falam essa ligação à Terra, mas você pode conectar outro corpo. Tem vários processos aí. Isso é uma forma clássica, tá? Então, com o indutor próximo do induzido, você liga o induzido à Terra. Gente, quem manda no processo não é o indutor? O indutor não está carregado positivamente? Então, atrai elétrons, né? É como se a Terra aqui e o induzido fossem o único corpo. Então, o indutor será capaz de chamar, atrair elétrons à Terra, certo? Aí ele começa a elétron subir aqui, ó. Repara que os elétrons subindo, vai casar agora, ó, um elétron que sobe, casa com o próton. Isso é só um efeito didático de raciocínio, tá bom? Aí, ao final, antes de afastar o indutor, você corta o fio. Não tem mais como os elétrons que subiram, agora que estão em excesso, descer. Então, sem afastar o indutor, desliga-se o induzido da Terra, fazendo com que sua única carga seja o de sinal oposto ao indutor. Repara que o indutor, eu escolhi o positivo. Após o processo de indução eletrostática, o induzido que estava neutro, agora ele está eletrizado, certo? Ele passou por um processo de eletrização e agora ele está com carga negativa. Então, o indutor e o induzido ficam cargas sinais opostas, certo, galera? E essas cargas se distribuem por toda a superfície do corpo, beleza? Então, a ideia é essa da primeira questão. Vou ler aqui e vocês vão aí pensando, tá? Para que vocês possam resolver. Só vou orientar. Atividade 1. Em relação aos principais conceitos da eletrostática, é correto afirmar que um pêndulo eletrostático neutro, o que seria um pêndulo? Por exemplo, você pega um fio, certo? É isolante e amarra aí uma bolinha, uma esfera, certo? E aí, esse corpo está neutro. Ou seja, o número de próteses é igual ao número de elétrons. É atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente, seria um indutor, tá? Como por um corpo eletrizado positivamente? Ou seja, se você tiver um corpo neutro e você aproxima lá, Afon Pedro, você aproxima um indutor carregado negativamente, ocorre atração? E aí, e se você aproxima um indutor carregado positivamente, ocorre atração devido à indução eletrostática? Será que essa afirmativa está correta? Se ela tiver, é a resposta da atividade. Vamos para B. No processo de eletrização por atrito, atritar, esfregar, friccionar, de dois corpos condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses dois corpos, permitindo a obtenção de cargas mais elevadas? Pense aí. Gente, na eletrização por atrito, você atrita corpos de materiais diferentes. Ao final do processo, ambos os corpos ficarão eletrizados com cargas e sinais opostos. Letra C. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas. De modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui excesso de elétrons, se um corpo está positivamente carregado é porque ele ganhou elétrons? Se isso for verdade, é a resposta da questão. Os conceitos de campo elétrico e de potencial elétrico são bastante semelhantes, visto que ambos envolvem conhecimento de intensidade da direção e do sentido, de aplicação dos vetores de campo e de potencial elétrico. A grande pergunta é, gente, a grandeza física campo elétrico e a grandeza física potencial elétrico, ambas são grandezas vetoriais? Se sim, essa é a resposta da questão, pois teria intensidade ou modo, direção e sentido. E é assim que você analisa uma grandeza vetorial, por essas três características, né? Se isso for verdade, resposta da questão. Letra E aí. Quando dois corpos carregados eletricamente, ou seja, o número de prótons diferente do número de elétrons, mesmo que de formatos distintos se encostem, gente, encostar é tocar, eletrização por contato, tá? Há uma partilha de cargas elétricas, de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo, ambos fiquem positivamente carregados ou negativamente carregados, e mesma intensidade. Será que isso é verdade? Com corpos aí eletricamente, carregados eletricamente, com formatos distintos, ao final do contato aí, ambos ficarão carregados com cargas de mesmo tipo e de mesma intensidade? Se isso for verdade, essa é a resposta da questão. Ok, gente? Pensem aí e partamos para a questão de número dois. Chegamos na questão de número dois. Galera, essa questão de número dois, nós abordamos lá no volume dois do PET, onde nós trabalhamos campo elétrico e potencial elétrico. Foi a semana um e dois, e nós dividimos lá aquele volume, por ele ser mais extenso, em parte um e parte dois. Eu sugiro que vocês visitem esses dois vídeos, e muito vai ajudar a atividade um da parte um desse volume dois aí. E também muito vai ajudar nessa atividade, a atividade cinco, da segunda parte aí do volume dois aí. Certo? Então você tem os dois links, é só vocês visitarem lá que vocês entenderão o processo aqui. Tá, aqui ó, ele diz o seguinte. A imagem a seguir representa as linhas de campo elétrico existentes entre cargas elétricas colocadas numa mesma região do espaço. Linhas de campo. Descreva em cada uma das situações os sinais de cargas e qual o tipo de interação entre elas. Gente, lá nós falamos, ó, as linhas de campo são linhas tangentes ao vetor campo elétrico. Vetor campo elétrico. No mesmo sentido desse vetor. Logo, as linhas de campo elétrico saem dos corpos carregados positivamente e chegam aos corpos carregados negativamente. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa setinha dá noção de onde está saindo e onde está chegando. Por exemplo, ó, dois aqui, ó. Essa linha está saindo desse cara. Se ela sai daqui, esse corpo está carregado, eletrizado, positiva ou negativamente? Se essa linha está chegando aqui, ó, esse corpo aqui está carregado positiva ou negativamente? Depende de vocês analisarem isso aqui. Certo? Então, vocês vão fazer essa análise. É só observar se a linha está saindo ou chegando em cada corpo. E aí, você sabendo, né? Por exemplo, se esse corpo estiver carregado positivamente e esse positivamente, você descobrindo isso, dois corpos carregados com carga de mesmo sinal sofrem atração ou repulsão? Dois corpos carregados com carga de sinais distintas sofrem atração ou repulsão? Então, pela orientação das linhas, você já sabe se os corpos estão carregados positivamente ou negativamente. E sabendo se esse corpo está carregado positivo e o outro carregado negativamente, ou sabendo o tipo de carga de cada corpo, você sabe aí o tipo de interação, se é atração ou repulsão. Detalhe, gente, ó, esse número 1 está meio estranho, tá? Ficou uma coisa meio estranha aqui. Tudo bem. Vamos aí para a atividade 3. Pois bem, galera, no volume 4 lá das semanas 1 e 2, nós trabalhamos associação de resistores. Aqui está o link, certo? E aí nós temos aqui, ó, ele nos deu aqui, ó, 3 resistores de resistência R1. 60 ohms, unidade de resistência de um resistor, né? R2, 30 ohms, e R3, 20 ohms, estão associados em paralelo. Já ajudou bastante isso aqui. Sendo submetidos a uma diferença de potencial DDP de 120 volts. Diferença de potencial, tensão ou vulgarmente, chamado também de voltagem. 120 volts, está vendo aqui, ó, entre A e B, nós conectamos aí, né, essa associação a uma diferença de potencial de 120 volts. Primeira coisa que ele me pede, a resistência equivalente da associação. O que é isso? É como se eu retirasse esses três resistências aqui, esses três resistores que têm essas resistências, e substituir isso por um único, que produzisse o mesmo efeito sozinho. E aí, quando tem associações em paralelo, né, todos os resistores são submetidos à mesma diferença de potencial. Então, todos os resistores aqui, ó, tanto de 60 ohms, quanto de 30, quanto de 20, estão submetidos à mesma diferença de potencial ou tensão aí, ó. E aí, gente, ó, para encontrar a resistência equivalente, como associações têm em paralelo, vocês podem usar essa equação. Cuidado ao operar aí, viu? Lembre que, afinal, lá, você vai ter que fazer aquela manipulação, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na letra B, ele pede a corrente elétrica total. Gente, você tem a diferença de potencial, ele deu, você vai descobrir a resistência equivalente à resistência total. Logo, a intensidade de corrente total, basta você pegar a diferença de potencial que foi dada e dividir pela resistência aí, do restor equivalente que você descobriu. E na letra C, a corrente e a tensão em cada resistor. A corrente, né, qual a corrente que passa por R3, de 20 ohms? Basta você pegar, por exemplo, ó, I3, seria a diferença de potencial que você sabe, ela é constante para todo mundo. Dividir pelo valor de R3, a corrente que passa pelo de 30 ohms, que seria R2, né, o resistor, V total, né, sobre R2. Então, a corrente que passa aqui por cima, basta você pegar a diferença de potencial 120, dividir por 60, dividir por isso aqui e vocês encontrarão. Tranquilo, galera? Vamos aí, ó, orientando. Nós não vamos resolver as atividades. Espero que esteja ajudando. Pois bem, galera, essa é uma questão que vocês vão ter que ficar aí testando, trabalhando aí, quebrando um pouquinho a cabeça. Do ENEM 2017. Durante a reforma de sua residência, um casado decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto, associando um interruptor ao lado da porta e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Gente, o que um faz, o outro vai desfazer. Se um acende, o outro apaga, tá? Cuidado. Se você ligou um, acendeu a lâmpada, se você for lá e mudar a posição do outro, ele apaga, certo? A lâmpada lá. Isso que eu estou querendo dizer. Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de dois pontos é conhecido como circuito de interruptores paralelos. Como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto desse casal? Aqui ele chama isso de interruptor, pela legenda, e aqui de lâmpada. Por exemplo, repara que aqui, ó, eu tenho uma lâmpada e ela está apagada. Por quê? Porque não está fluindo corrente por aqui, ó. Porque aqui, esse fio aqui, esse interruptor, não está conectado nesse pólo aqui, nesse ponto. Gente, se você fechar aqui, trouxe esse cara para cá, essa lâmpada vai acender. Beleza. Ou seja, girou a chave aqui, acendeu. Se você pegar essa chave e jogar para cima, você apagou a lâmpada. Então, o que um fez, o outro desfez. Agora, vamos pensar ao contrário. Se você pegar esse cara aqui, ó, sentido inverso, vamos dizer que esse cara está nessa posição. você joga ele para cima, você abre o circuito, abriu o circuito aqui e você vai lá e fecha esse circuito. A lâmpada acende? Porque quando eu vim daqui para cá, a lâmpada acendeu. Quando eu fiz sentido inverso, por mais que você feche, primeiro você abre esse circuito e você feche esse, esse circuito vai estar aberto. Então, a lâmpada não se acende. Então, nesse caso, a resposta não é a letra A. Aí você vai analisar essas situações. Você conecta esse interruptor a esse pólo aqui, fechou o circuito. O que acontece? Mexindo no outro interruptor, tem que se desfazer. Aí você vai quebrar um pouquinho a cabeça e descobrir a resposta dessa atividade. É bem prática, é isso mesmo, você tem que olhar uma por uma. Vamos lá. Com relação à atividade 5, com relação ao campo magnético terrestre e à orientação geográfica, analise as alternativas abaixas e assinale o que for correto. Pois bem, galera, lá no volume 6, semanas 1 e 2, na atividade 6, inclusive, onde falamos nesse volume de ímãs e polos magnéticos, aqui está o link, nós temos atividade que pode ajudar muito vocês a resolverem essa atividade. Então, vai lá no volume 6 do nosso patch, terceiro ano, semanas 1 e 2 e procure a atividade 6. Procure também a teoria, vocês vão entender. Ou seja, nós temos a Terra como um grande ímã. Imagina uma bússola na sua mão. O polo norte da bússola está te levando para o norte geográfico, não é verdade? O polo norte da bússola, na sua mão, não aponta para o norte geográfico? Só que norte geográfico, se o polo norte da bússola é atraído por essa região, quem atrai o polo norte tem que ser o polo sul, magnético, ímãs. Então, o norte geográfico está localizado aproximadamente na posição do sul magnético. A gente fala que a Terra é um M invertido. O que eu chamo de norte geográfico, eu chamo de sul magnético. Então, vocês vão ler com muito cuidado aí. Agora, o que eu chamo de sul geográfico, eu chamo de norte magnético. Então, lendo aí, vamos lá. Vamos ver quais das alternativas é correto. Vocês vão ver, né? O polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo sul geográfico. Olha como eu marquei, sul magnético e sul geográfico, para fazer com cuidado. Será que são sinônimos? Sul magnético e sul geográfico? Não sei. As linhas de campo magnético, do campo magnético terrestre, emergem, saem do polo, na região do polo norte geográfico? Essas linhas, elas emergem, elas saem do norte geográfico? Observe aqui. O magma, presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do sol, são as fontes do campo magnético terrestre, que gera o campo magnético terrestre. São esses dois fenômenos, o magma aí presente na litosfera e a revolução da Terra em torno do sol, o movimento de translação aí, né? Será que isso é verdade? Letra D. Os fenômenos atmosféricos das auroras boreal e austral são observados em função da existência do campo magnético do sol. É o campo magnético solar que produziu os fenômenos da aurora boreal, boreal é norte e austral sul, é devido ao campo magnético solar? Se for, é a resposta da questão. A Terra pode ser considerada um grande imã, cujos polos norte e sul magnéticos se localizam aproximadamente nos polos sul e norte geográficos, respectivamente? Se isso aqui for verdade, é a resposta da questão. Tá? Então, tentem entender a questão aí, usando as orientações, eu acredito que vocês terão facilidade em resolvê-la. Beleza, galera? Ó, aqui eu coloquei essa atividade lá do terceiro ano, do volume 7, né? Falou sobre radioatividade. Tanto a teoria aí, quanto a atividade 5, vai ajudar bastante, tá? Isso aqui foi a última semana, semana 3 e 4, se não me engano aí, do volume 7, tá? Foi o nosso último vídeo aí. E aí vamos falar um pouquinho sobre reações nucleares. Aí, eu quero salientar novamente, ó, o que são partículas alfas, decaimento alfa? Partículas alfas são partículas compostas de dois nêutrons e dois prótons, sendo, portanto, semelhantes ao núcleo do átomo de hélio. Pois o núcleo do átomo de hélio, ele tem número de prótons igual a 2 e número de massa igual a 4. São dois prótons em seu núcleo e dois nêutrons em seu núcleo. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Então, a decaimento beta aí, as partículas betas aí, ó, quando no momento da reação nuclear o nêutron transforma-se em um próton e emitindo um elétron de alta velocidade e um neutrino, carga e massa desprezíveis. Então, eles falam que a partícula beta é semelhante a esse elétron aí, tá bom? E os raios gama, né, as ondas eletromagnéticas e raios gama são ondas eletromagnéticas, a gente chamou de fótons, né, luz, de altíssima frequência, elevada energia, que não possuem massa e nem carga elétrica. Pois bem, a par disso aqui, vamos tentar ler aí pra ver se vocês conseguem mais ou menos se orientar. A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações, alfa, beta e gama. Sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma radiação alfa, ela não consegue atravessar uma folha de papel. A radiação beta, ela atravessa uma folha de papel, mas ela é barrada por uma mão, por exemplo, aqui, ó, por mesmo, por uma fina placa metálica. A radiação gama, ela consegue vazar uma folha de papel, ela consegue vazar uma mão, ela consegue vazar esse copo aqui, ó, com água, e ela é barrada por uma densa parede de concreto. Então, essa radiação gama aqui, ó, ela tem elevada energia, né, altíssima frequência e altíssima energia. E o neutro aqui atravessando, né, e sendo barrado aqui pela água, enfim. Então, vamos lá. Sempre que o núcleo do átomo emite uma radiação beta, um novo neutro é formado no interior desse núcleo. Será que isso é verdade? Pesquisem, certo? Temos duas formas de decaimento aí, beta. Letra B. A radiação beta é composta por um elétron que confere a ela uma carga positiva? A radiação beta é composta por um elétron que confere a ela uma carga positiva? Se estiver certa, é a resposta da questão. As radiações alfa são formadas por dois prótons e dois elétrons, o que confere a ela a menor massa entre os tipos de radiações? Olha aqui, radiação alfa observe assertiva se isso estiver correto, é a resposta. As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica nem massa? Se essa afirmação estiver correta, é a resposta da questão. E por último, a letra E. Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor do que a massa dos elétrons presente nas eletrosferas? A massa do nêutron é menor que a massa do elétron? Se isso for verdade, é a resposta da questão. Tranquilo, galera? Pois bem, gente, espero que possamos ter ajudado vocês nessa orientação do PET avaliativo. Nós não vamos resolver porque nós não consideramos isso ético, certo? Mas orientá-los nós podemos. Espero que no decorrer do ano vocês tenham se inteirado e deem conta de fazer essa PET avaliativa. Nós do Escola Online acreditamos que sim. Galera, continuei com o projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Visite a nossa plataforma. Temos o projeto agora, ó, focado no PISME, de Juiz de Fora. Então, visite a plataforma e continue conosco, pois nós temos muito, muito a evoluir juntos. Forte abraço e até a próxima, galera! Tchau! Tchau!